Eu estou tão cansada, mas dou pra dizer que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general cheio de anéis Eu vou descendo por todas as voas, eu vou tomar aquele velho navio Vou tomar aquele velho navio, aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus E não me importa, não me importa Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe